Ai! Tá gravando? Ai! Ai! Que filho é da puta, carrega? Ai! Tá gravando? É! É! Tá gravando? É! 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 Quer pensar então pensa Quer brigar então briga Quer DR? Ahn Mas antes de chupar me arrola Ahn Ahn Reflete com pau na boca Ahn Inclusividade Ahn Olha que romântica a pepeca dela Olha que romântica a pepeca dela Tcherecudo Da beijinho da Da beijinho da Da beijinho da Tchereca da beijinha da Da beijinho da Tchereca da beijinha da Da beijinho da Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela Me babando O beat é diferente Desce no pente, o grave entra na mente Salve no pente, o som é envolvente Desce no pente, e te deixa louco e consequente Salve no pente Boa noite, Cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua tchereca Boa noite, Cinderela Vou acordar com a pica roçando na tua Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada, vai Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Senta na vara, fica na vara Senta na vara, fica na vara Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada Hoje é dia de rame, dia de maldade Hoje é problema, hoje foi O Carlinhos, hoje foi O Carlinhos, hoje eu não quero saber de nada Hoje foi Hoje é dia de rame, 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 dia de rame A CIDADE NO BRASIL